Música Dá uma olhada nesse apartamento no centro de Balneário Camboriú todo mobiliado, equipado e decorado pronto para você morar Música Esse imóvel fica no edifício Falcon Tower, na Avenida dos Estados Ele possui 129 metros de área privativa, 237 de área total São duas suítes, dois quartos e duas vagas de garagem Música As duas suítes e os dois quartos são muito aconchegantes e espaçórios Música 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 A área de lazer do Falcon Tower é completa São 1260 metros, com salões de festas, piscina, academia e muito mais Música 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 Este apartamento está à venda por 1 milhão 870 E se você deseja, e se você deseja mais informações ou agendar uma visita, entre em contato nos telefones que estão aí na descrição do vídeo Me ajude a crescer no YouTube, me ajude a crescer no YouTube, me ajude a crescer no YouTube, inscreva-se no meu canal e até a próxima Música 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 Música